Música Doutora, a senhora é um dos principais nomes da saúde de São José do Rio Preto De muito tempo já, né? Já é uma conhecida, faz um trabalho maravilhoso em São José do Rio Preto Ali no Lúcio de Montor, em Fernandópolis E hoje vai participar desse talk show da mulher A senhora que trabalha tanto com saúde E agora a gente vai falar para um evento na mulher Saúde da mulher, acredito que é um dos temas que sempre tem o que dizer, né? Sempre tem o que falar, como que é para a senhora poder falar com mulheres sobre isso? Bem, eu acho super importante, né? Porque a mulher tem várias fases, em cada fase ela é do jeito, do ponto de vista da saúde também, né? Quando é jovem, quando ela começa com a primeira menstruação Os problemas todos que ela tem Os problemas de sexualidade, que são muito importantes da gente falar E depois na menopausa e com todos os outros problemas O que é interessante é que a mulher, ela se cuida mais que o homem Nós todas, né? Vamos todo ano no ginecologista, todo ano fazendo tratamentos, avaliamos Então hoje as mulheres, elas estão mais, vamos dizer assim, saudáveis do ponto de vista da saúde Porque elas fazem a parte de prevenção Agora, o que é o triste é o feminicídio Que isso tem piorado a cada ano Eu já trabalhei na área de violência doméstica muitos anos Estou extremamente assustada com o aumento do número de casos Alguns dizem, né? Que é porque agora as mulheres estão tendo coragem Mas eu acredito que está tendo uma violência muito maior nesse momento no Brasil E doutora, eventos como esse hoje que a senhora vai participar São determinantes para a gente debater exatamente isso Como que a senhora vê a importância do evento? Não, sem dúvida Porque a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha Com as mulheres, com os homens principalmente Porque a gente tem que acabar com esse grande problema O Brasil é um dos países que mais se mata a mulher Então hoje em dia, se a gente pensar em termos de saúde Do ponto de vista de medicina preventiva Nós nascemos marcadas para morrer E a gente não pode, temos que combinar Que nós vamos deixar ser mortas pelos homens Gostaria que a senhora destacasse a importância de um evento desse Pela Malu E de a gente poder fomentar esse tipo de coisa Bem, a Malu é maravilhosa, né? Uma guerreira, uma precursora de tantos outros programas Uma mulher que venceu em todas as áreas Viajou o mundo inteiro É uma personalidade global Então o programa, as ações que ela faz Os eventos que ela faz são importantíssimos Porque ela traz esse olhar Multiétnico, vamos falar assim E globalizado do que a gente espera Para São José do Rio Preto e para o Brasil Gente, agora eu estou aqui com a Osmaria Osmaria, me fala uma coisa Ser mulher hoje está todo mundo falando que não é fácil E a terceira idade, o número está muito maior A mulherada tem esse cuidado mais, pelo menos? É, hoje com a era tecnológica, né? Eu acho que isso vem, assim, estimulando bastante, né? Para que a mulher se envelheça de uma forma mais... Mas se cuidando mais, né? Fazendo atividade física Enfim, mesmo quando ela tem uma rotina muito intensa Ou mesmo quando ela se aposenta Hoje a gente vê uma preocupação muito grande com o envelhecimento, né? Principalmente nessa era contemporânea, né? Onde se avançou muito a questão da mulher, né? A mulher batalhou e conseguiu um espaço muito bom dentro da sociedade E hoje a mulher tem que trabalhar Ela tem que cuidar dos filhos, tem que estar em casa Como que é tudo isso? Então, eu acho que a mulher é tão forte Eu acho que ela consegue dividir tudo Fazer uma rotina E acaba, assim, conseguindo fazer todas as suas ações Não só no trabalho, como mulher, como mãe, como esposa, enfim Então, acho que ela batalhou para ter um lugar na sociedade De reconhecimento, uma igualdade Mas eu sinto que a mulher é muito forte Porque ela consegue, no mesmo momento, dar conta de tudo isso E mais um papo aqui com vocês Rose Guarnieri, empresária tradicional do ramo mobiliário corporativo em Rio Preto A gente já se encontrou aqui em outros eventos, né, Rose? Com certeza, em vários E sempre eu tenho certeza que ela vai trazer novidades da Trimac Que está aí completando quantos anos? Ah, já vai para 52 Tem mais de 50 Sempre naquele ponto no Andaló que a gente já conhece Só ali, 32 E aí você está lá para atender hospitais, escritórios Nós fazemos condomínios, trabalhamos muito com incorporadoras, construtoras, hospitais, teatros Faço muito teatro Sabe o que é o melhor de tudo? Tudo isso aí é comandado por uma mulher Aqui, ó, a Rose Então, o Dia da Mulher é isso A gente mostrar, né, que o que chega até a sua casa depende de um trâmite que parece fácil, mas não é, né? Não, não é A gente levanta, pega estrada, pega avião, pega rodovia e chega e volta e dorme, acorda E é todo dia essa luta, né? Não tem jeito E ser mulher está acima de tudo Porque hoje aqui no evento, você vendo sua foto aqui, ó, toda em pose É um orgulho É um orgulho, é um orgulho Eu ter chegado aqui Porque eu batalhei muito, eu trabalhei muito, eu lutei muito Eu era uma funcionária que fui ganhando espaço, relacionamento, pra chegar onde eu cheguei Não é fácil, é uma luta diária, você sabe disso Mas eu consegui chegar onde eu queria Eu quero mais, não quero parar aí, não Eu quero filiais Eu quero filiais Eu quero filiais Eu quero filiais